Tudo bom, pessoal? Vocês aí que estão ligadinhos aqui no Conexão Jovem, eu fico contente de estar com vocês aqui nesse meu videozinho breve, curto, falando um pouquinho sobre o tema aqui do nosso programa. Todo cristão recebeu de Jesus a missão de desenvolver uma vida efetiva, uma vida de resultado, uma vida que faça diferença na sociedade. Para isso, ele foi o nosso mestre e ele foi o nosso exemplo, uma vida que ele viveu fazendo o bem, quebrando as obras do mal e é por aquilo que ele manifestou de Deus que nós temos a nossa fé alimentada e sustentada até hoje. Como que eu posso ser efetivo na minha vida? Como eu posso realmente fazer a diferença para as pessoas? Como eu posso ser ativo na sociedade e ao mesmo tempo ser como Jesus, ao mesmo tempo ser diferente? Esse é um assunto muito sério e aparentemente encerra dentro de si uma contradição, um paradoxo. Como eu posso estar ao mesmo tempo mesclado com as pessoas dentro das estruturas sociais e não ser cooptado por elas, ser diferente. Muitas pessoas tentam, de diversas formas, estabelecer em que sentido o seguidor de Jesus deve ser diferente da sociedade. E a maioria das coisas que eu vejo relacionadas a isso sempre se atém a questões culturais, a padrões estéticos, a questões de vestimenta, de lugares, enfim, a prática normal do dia a dia cristão. Eu não estou dizendo que nisso há algo ruim ou também que há coisas boas e muitos excessos que eu vejo aparecendo por aí. Eu só quero aqui, nesse meu videozinho rápido, tentar fazer com que você enxergue que a questão é muito mais profunda do que simplesmente estética. Muito mais profunda do que diz respeito apenas a vestuário, coisa do tipo, ou a lugares que se vá. A Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, nos diz que nós temos a mente de Cristo. Diz assim, quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse é o nosso grande desafio. É pensar como Jesus pensou, é sentir como Jesus sentiu, é viver em todos os aspectos como Ele viveu. Culturalmente falando, nós estamos distantes do mundo da Bíblia dois mil anos. E você não vai encontrar aqui referências bíblicas para questões práticas e éticas e costumes do dia a dia, como nós vivemos hoje. Mas se você tiver a mente de Cristo, se você entender como Ele pensa, se você descobrir pela leitura sistemática dos Evangelhos, como Ele se relacionou com a religião, como Ele se relacionou com a política, como Ele se relacionou com o dinheiro, como Ele se relacionou com os poderosos, como Ele se relacionou com os marginalizados da sociedade, como Ele praticou, de fato, os princípios do reino de Deus, e se você, pelo poder do Espírito dEle, colocar isso em prática, você vai ser um seguidor de Jesus e, com certeza, você fará a diferença também. Então, o conselho que eu dou para você aqui é esse. Leia os Evangelhos e tente entender Jesus dentro do contexto dEle e você vai aprender muito como é ser efetivo nesse mundo. Um grande abraço para você e até mais. Um grande abraço para você e até mais.